só iniciando mais uma aula por três B três turma A máquinas elétricas nós temos aqui presente o Alexandre boa noite Alexandre Lara beleza levantou a mão Arthur boa noite boa noite professor Bruno Daniel boa noite boa noite professor Daniel Adam boa noite boa noite professor não nós temos aqui um total de um dois três quatro alunos ingressaram na nossa aula tá é dentro da situação aí pelo que eu me lembro aula passada vamos lá aula passada nós estávamos falando sobre o que exatamente ó tô abrindo o vídeo da aula passada tá aula passada se não me falha aula passada se não me falha a memória eu passei aqui um exercício que eu deixei no final pra poder eu passei um exercício onde que vocês iriam estar fazendo o dimensionamento dos motores correto eu vou estar postando essa atividade essa semana então já passei a semana passada tô pronto pra discutir qualquer dúvida então tem a aula passada hoje eu vou dar sequência na aula tá então quem não assistiu o vídeo da aula passada assista o vídeo aí que vai entender o que nós falamos aula passada é dentro desses assuntos aí hoje nós estamos aqui ó no calendário escolar dia nove então olhando aí dia nove tenho dezesseis e dia vinte e três dia trinta já é conselho logicamente eu não vou tá passando conteúdo novo lá pro dia vinte e três talvez a semana que vem eu faço uma revisão em cima do que tá pendente então justamente eu tô reservando essas aulas finais eu não gravo não tô gravando caramba tô gravando então eu tô reservando essas aulas finais justamente pra aqueles alunos que estão afastado do teens tá tentando entregar as atividades pendente hoje eu quero tá passando um tema em relação como é que executa ensaio e motor mas não esqueça pra semana agora eu vou tá passando avaliação o exercício que eu demonstrei pra vocês aula passada tá e possivelmente eu vou tá cobrando aí logo podia depois do dia dezesseis eu já vou tá cobrando porque eu quero essa avaliação entregue antes do dia vinte e três porque eu já tenho que lançar as notas então o aluno que tá participativo na aula acho que não vai ter dificuldade eu tô tentando é sempre adiantar o o exercício atividade que eu vou fazer avaliativa numa numa aula duas aulas anteriores já falam ah vou cobrar esse exercício aqui pra entregar então eu vou tá oficializando essa avaliação aí logo no final de semana agora no começo de semana mas pretendo tá marcando a devolução dela lá podia dezessete dia vinte mas eu não vou ter como posteriormente adiar a entrega porque tá terminando o semestre vocês estão vendo o cara o o meu mês aí como é que está aí eu abri a tela tô compartilhando agora a aula de hoje que eu preparei é pra tentar já chegar mais próximo eh de uma situação ensaio então eu lamento de não ter na escola pra fazer o o chamado ensaio dos motor mas vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui de explicação pra vocês entender inclusive na aula de hoje eu vou tá tentando explicar como é que se faz a identificação de um motor de doze pontas se caso perder o anilhamento então eu vou tá entrando mesmo no conteúdo ensaio tá se tivesse na escola vocês iriam ter a aula e posteriormente tá colocando a mão na máquina mas qualquer coisa também se tiver dúvida o semestre que vem querendo fazer o ensaio a gente dá um jeito de fazer o ensaio mesmo não tendo mais aula de máquinas a gente dá um jeito aí de fazer o ensaio preliminar pelo menos demonstrativo eu faço pra vocês o semestre que vem tá então vamos iniciar essa aula aí porque o tempo é curto e quando eu vejo a foi o tempo de aula é alguma pergunta antes de eu começar a aula alguém quer falar alguma coisa aí nenhum de vocês quatro quer falar alguma coisa quer falar alguma coisa Bruno não só acho interessante essa possibilidade é fazer ensaio depois quando voltar não o presencial pra sentir a máquina não tem substituição Adan é aquela história a gente tem inclusive sábados letivo é podemos pegar o semestre que vem no dia de sábado letivo e fazer a brincadeira acontecer no sábado letivo atrapalhando as aulas entendeu aí a gente sempre você tá falando pro Bruno viu professor pro Bruno viu Bruno a gente pode tá fazendo no sábado que sempre tem um sábado letivo mas pra isso você já tem que ter em mente o que tá aprendendo agora não vai dar pra mim ficar dando uma aula na íntegra pra poder tá fazendo ensaio é chegar a dar uma recapitulação rápida e partir pro ensaio tá então o que nós estamos aprendendo hoje é fundamental então vamos lá na ideia do que eu tô querendo passar pra vocês eu criei uma aulinha básica que eu chamei de parte quatro do eletromagnetismo pra mim poder falar de ensaio de motor em si eu vou ter que dar uma revisão é em cima de ensaios de transformador porque eu uso a chamada da lei de lens pra poder fazer a identificação dos terminais do motor então meu conteúdo tem que tá fresquinho a ideia de transformador então eu vou iniciar com transformador e vamos ver se a gente termina aí a aula no tempo legal mas sem muita pressa de correria também então quando você fala da lei de lens você tá pensando muitas vezes no transformador na indução eletromagnética quando você fala de transformador ele funciona por uma indução o motor não foge da ideia de transformador porque nós temos os motores a indução a diferença de um transformador para o motor é que o transformador é uma máquina estática e já o motor é uma máquina rotacional mas a ideia de indução vai induzir da mesma forma só que o motor tendo uma indução ele tem um movimento circular então eu represento inicialmente um transformador aí que teria as condições de duas voltajes no primário um transformador padrão e começa a história todinha aqui a chamada lei de lens tá quando você vai aplicar o conceito da lei de lens é importante você lembrar isso aqui eu passei no primeiro módulo se eu tiver um campo magnético tô aproximando esse campo de uma bobina automaticamente se eu aproximo o norte vai induzir o norte porque eu tô aplicando uma força para aproximar e é induzido um campo magnético que se opõe a minha força no momento que houve a chamada indução magnética se o meu circuito estiver fechado vai surgir uma corrente elétrica então nesse caso o ponteiro tá vindo para a esquerda porque se você utilizar a regra da mão direita você vai apontar o dedão para o norte e o fio tá subindo automaticamente a corrente subiu e a corrente vai sair desse lado aí você tem justamente a situação de um pulso do ponteiro para a sua esquerda no caso se eu afastar o meu imã agora vai induzir o polo sul a tendência natural era de sofrer uma atração entre meu imã e minha bobina só que quando foi induzida a minha bobina eu utilizando a regra da mão direita o teu dedo vai ter que apontar para o norte automaticamente teu indicador vai passar por trás da bobina então o fluxo tá saindo do norte para o sul e criando uma forma de uma atração só que eu tô aplicando uma força no sentido contrário isso aqui é chamada da lei de leis toda vez que um campo magnético aproxima de uma bobina induz essa bobina tá quando você fala da ideia de transformador o que ocorre eu tenho um transformador aqui se eu jogar um pulso de corrente aqui essa corrente vai me criar o norte e o sul esse fluxo magnético vai aproximar dessa bobina automaticamente ela vai criar um polo norte um polo sul que vai tá se opondo a este fluxo que tá caminhando se eu colocar um aparelho de medição automaticamente vai sair uma corrente como ambas as bobinas estão enroladas no mesmo sentido esta corrente vai sair por aqui por baixo daí tu fala mas como vai sair por baixo é só você colocar o polegar apontando para o norte você vai perceber que seu indicador vai abraçar por trás da sua bobina então a corrente vai entrar aqui por trás vai circular e vai sair aqui na frente então meu ponteiro vai dar um pulso porque eu liguei exatamente o fio de baixo no positivo do meu aparelho tá então justamente você tem no caso o nome dessa polaridade é uma polaridade chamada subtrativa eu entro com sinal crescente e houve uma inversão do sinal em 180 graus porque o fio de baixo tá saindo o momento dele ao momento negativo após 180 graus vai tornar positivo então isso aqui é considerado uma polaridade subtrativa posteriormente se eu tiver dois enrolamentos enrolado no sentido oposto olhando aqui ó esse fio aqui ó tá enrolando no sentido anti-horário enquanto a partida esse ó tá enrolando no sentido horário então o sentido de enrolamento está enrolado no sentido oposto um tá enrolado no anti-horário e o outro no horário quando eu aplicar um pulso vai criar um fluxo vai criar uma indução de acordo com a lei de lens como eu vou ter que apontar meu dedo para o norte você vai perceber apontou teu dedo para o norte vai abraçar por atrás da bobina só que a corrente está saindo ó pela parte superior aí eu liguei o positivo aqui ó tive de dar um pulinho no fio aqui para ligar o positivo o meu ponteiro vai dar um pulso o nome dessa polaridade é chamada de polaridade aditiva porque eu entro com sinal crescente eu saio com sinal crescente então isso aqui é fundamental você entender o golpe indutivo para transformador porque posteriormente eu vou estar aplicando esse golpe em motores também então lá não vou estar falando de transformador vou estar falando de motor mas os conceitos básicos que eu utilizo aqui eu vou estar utilizando para o motor no caso aqui eu dei um exemplo no primeiro modo que se eu pegasse um transformador com duas bobinas no primário o que que eu ia fazer medir as resistências verificar a resistência de alta é bem maior do que a de baixo a secção de alta é bem menor do que a secção de baixa o número de espiras de alta é bem maior do que o número de espiras de baixa porque nós estamos falando alta e baixa alta tensão e baixa tensão e realizar o teste de polaridade no caso aqui uma vez que eu identifiquei os terminais eu vou conseguir separar duas bobinas de alta e uma bobina de baixa automaticamente a máquina que fabrica o transformador as bobinas tu não vai inventar uma máquina enrolar no sentido horário e a outra anti-horário perceba que as duas bobinas eu tô enrolando ó no mesmo sentido porque você coloca uma máquina pra fazer embobinamento tu não vai ficar inventando essa você não vai ficar inventando uma máquina rodando horário anti-horário então o teste aqui o que acontece você coloca seu multímetro no lado secundário e vai polarizar o seu primário eu joguei o positivo aqui e confirma a polaridade do meu secundário então justamente meu ponteiro sobe aí logo em seguida o que que eu faço eu pego minha bateria que estava aqui vou lançar a bateria na bobina inferior o que deu nesse ensaio com meu multímetro aqui tem que repetir a mesma situação então se repetir a mesma situação eu tô polarizando os meus momentos positivos fala é você você tá é demonstrando esse ensaio com uma bateria mas não dava pra realizar ele também usando a continuidade do instrumento não continuidade tá medindo resistência ômica meu aparelho aqui ó tem tensão cc eu tô dando um pulso de corrente tô tendo uma tensão saindo no secundário entendi já valeu professor você entendeu eu não tô medindo continuidade eu tô medindo uma tensão saindo mas como eu tô usando uma pilha aqui às vezes a gente usa uma pilha de um voltio e meio dois três então eu coloco uma corrente cê tá medindo a corrente entendi é tô medindo a corrente na verdade eu tô jogando uma tensãozinha ali pra poder só o ponteiro dá um deslocamento eu não tô preocupado em medir nível de tensão quero saber pra onde que tá deslocando meu meu ponteiro legal é bacana beleza então aqui eu tô confirmando a bobina de baixo porque quando eu confirmei essa polaridade em cima se eu quiser ligar essa bobina em série ó no momento que eu fechar em série nós estamos formando essa bobina como se fosse uma única bobina então quer dizer eu não posso ligar esse fio aqui e falar que eu tô fazendo série embaixo eu tenho que descobrir o sentido de enrolamento da minha bobina perfeito nós temos que descobrir isso aqui ó ambas tem que tá no mesmo sentido tá então uma vez que eu fiz isso o que acontece se eu ligar o aparelho o meu transformador de maneira errada ele vai queimar daí eu costumo como professor fala assim olha vamos reconfirmar o ensaio só que para reconfirmar o ensaio nós vamos fazer a seguinte situação nós vamos passar o multímetro por e eu vou lançar o pulso da minha bobina do lado de baixa então tô obedecendo o que eu tinha marcado anteriormente positivo no positivo vou já dar um pulso tô respeitando o meu multímetro que eu já havia marcado a bobina o ponteiro vai ter que pulsar daí eu tô só reconfirmando o que eu tinha feito anterior porque se caso eu cometi uma falha eu só tô reconfirmando para ver se não tem falha nenhuma tá então é viável você reconfirmar o ensaio que você fez antes de ligar porque se você ligar isso aí de maneira errada você vai simplesmente queimar a máquina tá então justamente aqui o que acontece eu vou ligar essas bobinas dentro de uma situação eu coloquei como atividade então eu pergunto a gente escreve os procedimentos que você tem que realizar para poder identificar suas bobinas isso aqui seria uma atividade para o aluno lá do segundo módulo primeiro módulo quando eu dou aula só que eu incluí a explicação para vocês porque eu preciso desse contexto para explicar a ideia de motor que cai na mão no mesmo sentido então justamente aqui você polariza e posteriormente você tem dois modelos de chave HH eu tenho esse modelo e tenho um outro modelo daí eu vou ter que soldar os meus fios na minha chave HH para me ligar a tensão 220, 127 volts então eu vou ter que soldar o fio A, o B, o C, o D eu vou ter que soldar na minha chave só que isso aqui eu não vou estar discutindo com vocês nesse momento se quiser quando tiver naquela semana operação tartaruga mais à frente aí eu até mostro a solução eu vou postar o o slide se o aluno quiser tentar fazer em casa faz daí eu discuto com vocês melhor depois então eu tenho esse modelo de chave HH que ela trabalha duas lâminas em paralelo e essa daqui quando eu mudo a posição curto circuita esses dois terminais e o terminal central ele não tá ligado a nada então a posição 1 tá curto circuitando esses dois lados aqui que a chave tem seis pontinhas para fora e eu tô curto circuitando nessa posição posição 2 eu tô curto circuitando esses dois terminais então em função disso eu vou fazer a ligação do meu transformador 110 220 volts tá posteriormente o que acontece eu tenho um outro modelo de chave HH onde que as lâminas trabalha de forma em paralela eu tenho a posição 1 para esse lado que curto circuita esses dois terminais com esses dois e jogo pro outro lado curto circuito aqui e justamente aqui nesse fiozinho que você está fazendo que eu vou soldar o fio A vou soldar o fio B vou soldar o fio C para poder fazer a ligação 110 220 volts a 220 volts basta eu fechar o B com C alimentar a linha 1 em A e a linha 2 em D se eu for fechar em 110 volts eu tenho que fechar o A com C e o B com D porque eu vou jogar essa bobina paralela com essa então você vai sobrepor uma bobina sobre a outra para poder alimentar a menor tensão vou alimentar a linha 1 e linha 2 mas só que você colocou essa bobina sobre a outra então minha chave que tem que tá fazendo essa conexão aqui tem dois modelos de chave tudo bem até aí tranquilo gente eu quero ir para o meu motor então tá então tá seguir pode seguir então aqui agora vamos entrar com a lei de lei o método indutivo aí para motor monofásico vamos falar de motor agora então meu motor monofásico ele pode receber 127 ou 220 volts aí eu colostei aqui de acordo com o vídeo que eu mostrei em sala de aula o meu motor tem as ranhuras dele automaticamente após a ranhura você vai ter que ter uma isolação da ranhura para não danificar a bobina que você vai instalar posteriormente eu instalei as duas bobinas principais isso aqui é uma bobina principal esta aqui é outra bobina principal e as bobinas só pode receber 127 volts cada bobina dessa aqui eu não posso jogar 220 volts para mim jogar 220 volts nessa bobina eu vou ter que ligar as bobinas de maneira série tá no caso aqui foi acrescentada a bobina auxiliar aqui na parte de cima a bobina auxiliar só sustenta a tensão de 127 volts então vamos agora entender essa ideia do motor no meu desenho aqui eu só tô representando para você as duas bobinas principais então agora é quando eu mostrei aqui bobina principal principal eu tô construindo uma figura didática para mim entender que eu tô com duas bobinas principais como ela está enrolado no sentido anti horário e essa tá no anti horário também as duas bobinas estão enrolada da mesma forma ou tá parecido com transformador é didaticamente seria isso então justamente o positivo tá aqui e o outro positivo estaria aqui isso aqui quer dizer que eu teria uma polaridade subterrânea aí para mim poder explicar para você eu arrastei essa bobina para o mesmo lado aí ó eu arrastei essa bobina vindo para cá tô representando como se fosse um transformador porque o aluno entende isso aqui melhor então eu tô com as duas bobinas do meu motor enrolado no mesmo sentido então eu vou ter que caracterizar as polaridades dela eu tenho que saber onde é que é o início e o fim da bobina eu tenho que saber onde é que é o fim da bobina então eu peguei isso aqui joguei a minha bateria criou-se o norte e o sul pulou um fluxo magnético aqui induziu essa bobina aqui de baixo no momento que induziu essa bobina o que que aconteceu a minha corrente vai sair na parte superior só que essa figura aqui tá errada tá errada porra caramba eu fiz essa bobina aqui só um minutinho eu não gosto de fazer nada errado é complicado para caramba meu Deus do céu tô ferrado viu meu pai amado ó aqui é o seguinte deixa eu só colocar aqui quando eu induzi isso aqui induziu o norte ó caramba induziu o norte então induziu o norte e automaticamente aqui embaixo induziu deixa eu colocar o contrário vou até colocar aqui de lado para não atrapalhar outra figura induziu o norte e aqui embaixo induziu o sul automaticamente sai o meu fluxo magnético quando sai o meu fluxo magnético isso aqui vai induzir aqui embaixo não o sul vai induzir aqui embaixo um polo norte ah por quê porque esse fluxo magnético tá vindo aqui acompanhando e tá chegando aqui embaixo na minha bobina tá induzindo um campo magnético seu pono então induziu o norte se esse aqui é o norte automaticamente aqui não poderá ser o norte este aqui será o meu polo sul tá agora sim agora tá certo a figura se vira nos 30 malandro é complicado viu dar aula é complicado uma figura que tu faz errado ainda bem que vocês entenderam o que eu falei ou não ou estão pescando ainda a parte que mudava para norte e embaixo eu não entendi não meu entendeu então tem que entender é esses detalhes que faz a diferença a lei de lente fala o seguinte quando eu tô criando uma corrente entrando aqui automaticamente a corrente entrou gerou o norte e o sul o meu fluxo saiu do norte caminhou quando o meu campo magnético está aproximando dessa bobina ele vai induzir o norte não entendeu ainda não na lei de lente fala o seguinte quando eu tô aproximando meu campo magnético aqui ó meu campo tá aproximando o que que tá induzindo aqui que eu te falei um campo magnético o que que se opõe tá vendo aqui você falou que entendi mas aquela figura quadrada você falou que embaixo induziu o norte se ele induz o norte embaixo as duas bobinas na junção das duas bobinas vai ficar sul e sul meu amigo eu tô fazendo o teste de polaridade tô aplicando a lei de lentes beleza ó vê se tu entende eu não tô colocando minha bateria aqui não saiu o norte aqui em cima sim o campo não saiu dela pra cá o campo não tá aproximando aqui eu tô induzindo o que aqui o norte agora tu faz o seguinte põe o teu dedo apontando para o norte pra ver aonde é que vai sair a corrente a corrente vai sair aqui em cima porque o teu polegar vai tá apontando para o norte o seu indicador vai tá abraçando a bobina dizendo que a corrente tá saindo pela parte superior colocou colocou o dedo aí em frente à tela aponta para o norte tua corrente não tá saindo de cima ah então quer dizer que eu marquei esse positivo porque na hora que essa corrente entrou no meu aparelho ele deu um pulso pra minha direita então eu tô marcando essa polaridade em função dessa polaridade aqui ela era desconhecida pra mim quer dizer eu usei a lei de lens pra aproximar esse campo magnético e eu saber onde é que é o momento positivo desta bobina eu tô falando que ela é positiva porque a corrente saiu aqui mas por que que a corrente saiu aqui? porque esse campo magnético aproximou gerou o norte e o sul aqui você entendeu o que eu tô falando? beleza professor agora com o meu aparelho eu não vou tá enxergando isso eu vou tá enxergando o que? o resultado que tá tendo o meu ponteiro perfeito? na prática eu não tô enxergando isso eu tô enxergando o que? o pulso do ponteiro entendi só que então mas justamente só que aqui pra teoria que eu tô jogando eu tenho que tá entendendo todos os efeitos o pino da grampolha da parafuseta o por que que isso aqui saiu aqui em cima lá no campo isso aqui ó é uma caixa preta o meu motor é uma caixa preta então se eu for jogar o positivo nessa daqui eu vou ter que analisar por onde que tá saindo a corrente nessas duas bobinas nessa segunda bobina por que? quando eu jogar a corrente aqui vai gerar um campo magnético que vai aproximar e produzir o norte e a minha corrente vai sair aqui ó na parte de baixo agora quando eu coloquei essa bobina uma embaixo da outra eu puxei essa bobina ó pra mesma posição da outra o positivo tá embaixo o negativo vem o positivo e o negativo então isso aqui professor é como se fosse um espelhamento é isso? isso beleza entendi agora eu captei só que entendo uma coisa você não tá enxergando isso na prática você tá vendo o resultado do teu aparelho concorda comigo? sim 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 tá só que nós estamos enxergando além do que o aparelho mostra tô te enxergando tô te passando uma teoria além do do ensaio lá na prática tu só tem isso aqui ó só tem o aparelho na tua mão e a bateria tu não tem não tá enxergando isso aqui só que aqui eu tô enxergando então justamente aqui ó ambas bobinas têm o mesmo sentido de enrolamento é após o ensaio poderá anilhar os terminais do motor da bobina principal então quando eu falo anilhar eu teria um três dois e quatro então eu poderia anilhar dessa forma o meu motor por que que eu posso anilhar dessa forma? porque o anilhamento vem da seguinte forma um e dois eu tô com os momentos positivos três e quatro com o momento negativo então eu posso jogar as duas bobinas em paralelo alimentar com 127 volts a minha auxiliar só pode receber 127 volts aí você fala eu vou jogar em 220 volts se eu vou jogar em 220 volts eu tenho que ter o positivo pra cima o negativo eu vou ter que ligar as bobinas ó em série por que eu tenho que ligar elas em série eu tenho que ligar em série pra que cada bobina me crie uma queda de tensão de 110 volts por que eu não posso alimentar ela com 220 volts eu só posso alimentar no máximo 127 como eu vou jogar numa rede de 220 volts eu ligando em série eu tenho 110 volts nessa bobina automaticamente a minha bobina auxiliar vai ter 110 volts porque eu já tive uma queda de tensão nesta bobina que tá ligando caindo a tensão pra me ligar a minha bobina auxiliar que tá em paralelo com a minha bobina principal o 5 e 6 pertence à numeração da bobina auxiliar tá e ela só pode receber 127 volts pra você entender essa ligação em série o que acontece é a situação quando eu faço em série o 3 com 4 eu tô transformando essa bobina como se fosse uma única bobina do começo ao fim e obedecendo ó o sentido de enrolamento da bobina eu não posso ligar o 3 com 4 por que? eu tô ligando o final de uma bobina com o outro final da bobina eu tenho que ligar isso aqui de maneira série aí tu fala assim mas se acontecer dessa bobina tá em cima eu considerar essa daqui como 1 e 3 e a outra como 2 e 4 não tem problema vai tá ligando em série do mesmo jeito não tem essa de qual que tá em cima qual embaixo porque quando tanto faz a minha numeração tá um 1 aqui e 3 aqui e de repente eu tenho o 2 e 4 aqui o motor ele é simétrico não tem problema nenhum você compreendeu o que eu falei? sim professor posso voltar num assunto que a minha mente é um emaranhado de 10 nas suas aulas é uma enxurrada de informação é assim ó eu tinha te perguntado se daria pra passar o instrumento na continuidade então assim me corri se eu tiver errado a continuidade vai identificar quais são as duas pontas da mesma bobina mas eu trabalhando com uma bateria uma pequena tensão vai produzir uma corrente aí dentro vai produzir um fluxo eu vou identificar as duas pontas da mesma bobina e o sentido de ação dessa bobina é isso? é isso você só tá vendo continuidade você tá vendo só o início e o fim da bobina mas você não sabe qual que é o momento positivo de uma e qual é o momento positivo da outra você separar a continuidade é um fato agora você identificar elas pra você fazer a ligação séria ou paralelo eu preciso da minha bateria pra poder aplicar o golpe indutivo eu não posso simplesmente verificar bobina 1 e bobina 2 quer dizer eu tenho que ter definido quem é o meu número 1 e quem é o meu número 2 porque quando eu tô ligando a bobina em série eu tô respeitando ó o sentido de enrolamento da minha bobina e na continuidade você não conhece esse sentido eu tenho que entendi agora eu fixei eu tenho que ter o conhecimento da lei de leis pra mim identificar o sentido do enrolamento quando eu ligo 3 com 2 eu não tô fazendo essa bobina virar uma bobina só não é isso que tá acontecendo sim exato exato agora eu vou fazer isso aqui virar uma bobina só se eu ligar o 3 com a 4 aqui embaixo eu vou tá fazendo uma bobina enrolada no sentido e a outra no outro entendi então agora eu entendi exatamente o processo do método do golpe indutivo aplicação da lei do leis você tá identificando os momentos positivos vamos dizer se eu falar que o 3 é positivo o 4 vai ser positivo não interessa a ordem dos fatores não vai alterar o produto se eu falar que o 4 é positivo e o 3 é positivo beleza eu vou ter que ligar esse fio que seria o negativo com o positivo eu vou fazer a ligação em série você entendeu o que eu tô falando agora eu tive a compreensão total agora foi foda eu só quero ligar em série então justamente quando eu traduzir a situação de marcando isso aqui isso aqui não tô falando pra você que é positivo foi o momento do meu ensaio que eu detectei que era positivo em uma bobina e positivo na outra é o momento do ensaio você não vai falar é o positivo da bobina não existe o positivo da bobina é o momento do ensaio que te indicou que ambas as bobinas estavam com seus momentos positivos nessa posição aí eu posso ligar as duas bobinas em paralelo porque ambas bobinas estão enroladas no mesmo sentido aí tu fala esse desenho dá até pra tu ver eu tô enrolando aqui eu tô enrolando no mesmo sentido você entendeu a situação agora auxiliar só serve para auxiliar na partida do motor e a tensão dela é apenas 127 volts ou 110 então eu tô usando essa bobina aqui pra criar uma queda de tensão e eu obter apenas 110 volts em cima dessa bobina tá dentro disso aí a numeração 5 e 6 vai depender eu só vou identificar quem é o 5 quem é o 6 no momento que eu ligar o meu motor porque eu vou ligar a linha 1 e a linha 2 no meu motor e eu vou colocar minha bobina auxiliar em paralelo ligando o 1 com a minha bobina auxiliar e esse meio 2 e 3 ligando com a minha auxiliar aqui se caso o meu motor rodar no sentido anti-horário essa bobina está com a numeração invertida então eu vou ter que dar 180 graus e normalizar porque quando eu ligar o 1 com 5 3 2 e 6 o motor tem que rodar no sentido horário e mesma coisa aqui ó se eu ligar em 127 volts eu ligar 1 2 e 5 3 4 e 6 o meu motor tem que rodar no sentido horário se caso essa bobina estiver invertida o meu motor vai rodar no sentido anti-horário então os 5 e 6 eu só vou saber a numeração a partir do momento que eu energizar o meu motor seja em 127 volts ou seja em 220 volts você compreendeu o que eu falei? entendi professor depois daquela explicação lá no sentido da bobina caiu todas as fichas então tá mas caiu a ficha dos 5 e 6 só no momento que você liga o motor que tu vai saber quem é o 5 e o 6 não eu já percebi que assim na verdade a bobina ela não tem um sentido ela tem os momentos dependendo de todo esse processo que você tá explicando uma ponta pode ser tanto positiva como negativa tudo vai depender do momento que é feito a revisão só que a minha auxiliar eu tenho que fechar o 5 aqui 1, 2 e 5 o motor tem que rodar no horário se eu fechar em 221 com 5 o meu motor vai ter que fechar no horário então só vou saber quem é o 5 ou 6 no momento que eu ligar o motor e falar eu liguei a auxiliar e tá rodando no horário daí eu posso anilhar o 5 e o 6 tudo bem aí? beleza, beleza então tá eu vou dar continuidade a aula ainda tá começando cara se tá nós estamos começando eu ainda vou falar do motor trifásico e o motor 12 pontas o 12 pontas que pega mas não temos pressa não se tiver dúvida esclarece aí pergunta porque eu preciso desse conteúdo pra mim continuar tudo tranquilo por todo mundo aí? tá não falou nada porque tá tranquilo tranquilo até que eu lembro que foi na terceira aula que você comentou sobre esse auxiliar eu relembro que até eu perguntei pra você que eu não tava entendendo o desenho que você colocou até o circuito de uma máquina de lavar se não me engano e aí entendi agora que eu preciso perguntar o Daniel ó aqui agora eu tô entrando no motor trifásico seis pontas eu fiz um desenho de um motor trifásico seis pontas coloquei uma duas três quatro cinco seis então nós estamos supondo que esse motor perdeu o anilhamento esses modelos de ensaio que eu tô fazendo você não vai fazer pra ligar o motor só no caso se perder o anilhamento do motor que você vai fazer não quer dizer que pra ligar o motor monofácil você precisa fazer esse ensaio ela tem a plaquinha dela pra tu ligar o motor mas eu tô querendo que você entenda que se perder o anilhamento o cara que tem que saber fazer anilhamento o eletricista não vai saber quem tem que saber fazer é o técnico o cara não tá preparado pra isso então eu tô supondo aqui ó que eu perdi meus meu anilhamento da minha bobina pra mim poder fazer isso aí primeiro medir continuidade aquilo que o Adam falou eu vou ter que identificar três bobinas então eu identifiquei três bobinas aí tu fala pô tu encontrou três bobinas encontrei mas eu não sei qual é os momentos de positivo dessas bobinas eu não sei quem é o início e o fim da bobina eu simplesmente encontrei três bobinas ali agora pra mim poder fazer isso aí eu vou ter o seguinte o resultado deve ser alcançado com a respectiva polaridade em relação a minha referência a minha referência quando eu falo referência é justamente a referência aonde que eu vou iniciar o meu teste então essa que eu marquei duas bolinhas aqui eu tô chamando de bobina ela que eu vou lançar a minha bateria enquanto a partir dessas outras duas bobinas eu vou analisar a polaridade dela em função do meu multímetro numa escala de tensão contínua que nem eu fiz anteriormente e a polaridade dessas duas bobinas que vai daqui ela vai dar aqui embaixo não na parte de cima aí o cara fala mas por que que vai dar embaixo já vamos ver eu tô te afirmando que a polaridade vai dar aqui embaixo eu tô jogando positivo aqui e o positivo dessas duas vai dar aqui embaixo e só que na hora de eu numerar eu vou numerar um e o dois eu vou tá marcando no negativo da minha bobina o três tô marcando do lado negativo aí o que eu quero fazer mas por que que eu não vou marcar o dois aqui eu não tenho que marcar no positivo não tu não tem que marcar isso aqui eu falo em sala de aula e o cara quando vai fazer o ensaio vai fazer a ligação ele cisma de ligar o número dois aonde deu positivo daí deu craca vai dar erro o cara cisma de colocar o número três aonde deu positivo tá errado justamente o dois e três vai ser no negativo das duas bobinas e o um e quatro já é determinado no momento que eu inicio o ensaio então vamos entender o ensaio o ensaio ocorre da seguinte forma eu tenho duas figuras que eu vou explicar o ensaio porque uma eu achei que não conseguiria atingir meu objetivo e eu fiz uma outra figura então eu tô dizendo aqui ó eu tenho uma bobina que eu chamei de um e quatro porque essa bobina eu tô usando como referência tô lançando a minha bateria nela automaticamente pela carcaça do motor o fluxo magnético ó vai se propagar pela carcaça esse fluxo vai entrar pela parte inferior da bobina como esse fluxo tá entrando pela parte inferior tá me induzindo o norte e ao mesmo tempo esse fluxo tá entrando pela parte inferior da minha bobina induzir o norte com o auxílio do meu multiteste eu vou verificar que a minha corrente saiu por esse lado então eu vou estar conectando o cabo e vou ver o pulso defletindo pra minha direita tanto em uma como em outra aí dentro disso aí eu tô identificando a bobina principal é aonde que eu já falei a principal a referência quando eu pego ela pra mim lançar a bateria eu já determino essa bobina será a número um e quatro o lado que eu coloquei o positivo da minha pilha é um e quatro agora quando eu identifiquei essas duas polaridade eu tô identificando eu ainda não sei quem é o dois e o três eu só sei que o dois e o três é o lado negativo das duas bobinas eu só vou saber quem é o dois e três no momento que eu ligar o meu motor e eu fizer a alimentação seja triângulo e estrela eu vou estar entrando R, S e T quando eu alimentar R, S e T e a sequência de fase está correta o meu motor tem que rodar no horário vamos dizer que eu liguei R, S e T o meu motor andou no anti-horário se andou no anti-horário eu vou ter que arrastar essa bobina pro meio e a outra pro outro lado então se eu dei inicialmente de número 3 eu vou ter que dar o número 2 nela por quê? eu só vou dar o 2 e o 3 no momento que eu ligar o motor e observar que o meu motor está rodando no sentido horário ficou bem claro isso aí? agora eu vou fazer a mesma explicação por uma outra figura tá? então agora eu estou imaginando o seguinte ao invés de ser o meu motor 3 bobinas coloquei as 3 bobinas que você consegue enxergar perfeitamente que elas estão enroladas no mesmo sentido então quando eu criar o norte e o sul a partir da bobina referência que essa é minha bobina referência ela já é o número 1 e 4 criou o norte esse norte vai seguir pela carcaça do motor vai induzir o norte o mesmo fluxo induzi o norte quando induzir o norte se você colocar o seu polegar no norte da sua bobina você vai perceber que a corrente vai sair na parte inferior é só você colocar a mão em frente do seu celular ou seu computador tu põe o polegar apontando para o norte e você vai ver que está abraçando pela frente da bobina então teu indicador está indicando que a corrente vai sair aqui embaixo então na verdade a corrente está saindo por esse momento positivo só que quem está enxergando isso aqui o meu motor não está enxergando nada disso quem está enxergando isso aqui é meu aparelho VDC então quer dizer o meu ponteiro está aqui ele vai dar um pulso simplesmente na hora que eu pulsar a minha primeira bobina isso aqui vai dar um pulso dizendo se caso você colocou o aparelho o ponteiro não pulsou de maneira positiva ele foi mais para o fundo de escala quer dizer que teu aparelho está ligado invertido porque quando você coloca teu aparelho numa escala VDC se eu pedir a tensão de uma pilha inversamente polarizado o ponteiro vai mais para o fundo de escala você já deve ter feito isso se tu pegar um voltio e meio vai medir na pilha e colocar as pontas de provas invertida o ponteiro vai mais para o fundo de escala então eu quero visualizar o meu ponteiro simplesmente subindo e só vai subir no momento que eu colocar esse fio aqui no positivo do meu aparelho tá então justamente eu vou ter essa situação perceba aqui duas bolinhas em cima e as duas bolinhas embaixo só que na realidade essas duas que deram embaixo você dentro de uma inspeção visual pelo desenho você está vendo que a bobina iniciou na parte oposta então essa aqui está iniciando aqui em cima então isso aqui seria o número 1 essa seria o número 2 essa seria o número 3 então eu estou confirmando o sentido de enrolamento se caso eu fizesse ao contrário eu jogasse a minha bateria aqui embaixo o número 1 seria aqui embaixo só que minha polaridade iria subir aqui ó iria para cima essa aqui iria ser para cima então se isso aqui fosse o número 1 essa é o número 2 e essa é o número 3 não importa você fala assim mas eu não estou vendo o sentido de enrolamento tu não vai ver mas você está descobrindo os momentos positivos das suas duas bobinas em relação a sua referência ficou bem clara essa explicação gente? é muito detalhezinho mas está claro e aí Adam? não, agora eu estou entendendo agora eu estou começando a destacar você está entendendo que eu estou tentando encontrar o início de cada bobina? exato e consequentemente você vai achar o sentido eu vou achar o sentido é um momento positivo eu poderia ter jogado o momento aqui embaixo mas se eu jogo o momento aqui embaixo essa polaridade dava do lado oposto é que assim todas essas situações que você está debatendo e explanando são situações que a gente vai chegar numa máquina e não tem identificação nenhuma não tem porra nenhum inscrito eu vou ter que saber fazer tudo isso exato se tiver identificação tu vai tirar as identificações e tu vai colocar a sua identificação entendi tu não vai corrigir uma identificação tu cancela aquela que estava ali e você vai fazer a sua porque da mesma forma que eu estou chamando essa de bobina A eu poderia chamar essa do meio aqui de bobina A porque a máquina ela é simétrica a sua máquina o seu motor é uma peça que é um círculo tanto faz se a base do motor está aqui ou a base do motor está aqui não importa tem a simetria entre uma bobina e outra elas estão defasadas a 120 graus aí tu fala bom eu vou chamar essa de referência tudo bem tu quer chamar essa de 1 e 4 aqui não vai alterar nada você tem que encontrar o sentido de enrolamento de cada bobina só que ficaria sem nexo eu numa explicação eu colocar aqui a bobina B para te explicar lógico se eu estou explicando num papel eu coloco A, B, C mas eu poderia estar com essa bobina como bobina A se eu chamasse essa aqui de 1 e 4 o positivo estaria em cima e os outros dois positivos estariam embaixo você está entendendo o que eu estou falando? estou entendendo professor estou entendendo eu assim eu pelo menos eu ele é simétrico na primeira oportunidade que eu tiver na ITEC eu quero fazer essa porra na mão assim com o instrumento dito que você está falando mas eu quero que tu entenda que eu chamo de bobina A porque eu estou usando uma figura se eu quiser chamar essa aqui de A de referência vamos dizer eu falasse que essa era a referência eu colocasse a minha pilha aqui em cima eu ia estar marcando os dois positivos aqui só que o positivo dessa estaria embaixo e essa outra embaixo mas não me interessa se eu chamei 1 e 4 essa bobina e 2 e 3 a outra bobina eu estou querendo descobrir o sentido de enrolamento das minhas bobinas porque a máquina é simétrica ninguém fala para você que um motor eu sou obrigado a partir da ideia que essa bobina vai ser 1 e 4 eu posso dizer que essa é 1 e 4 tudo é simétrico não tem uma regra que aquela bobina tem que ser a bobina A qualquer uma pode ser a referência é isso qualquer uma o que te interessa e consequente e professor consequente consequentemente a numeração dela também eu determino eu determino quem A quer bem E C e determino também a numeração é isso a numeração a numeração da referência vai ser sempre 1 e 4 a 2 e a 3 sim, não eu entendi professor por exemplo você tem 3 aqui é um triângulo 2 embaixo e 1 em cima se eu determinar que 1 e 4 pode ser de cima 1 e 4 pode ser de baixo 1 e 4 pode ser da direita é, beleza entendi é simétrico pô pega o teu computador o teu celular vira ele 90 graus tu vai ver que as bobinas são simétricas o motor não enxerga na linha horizontal isso aqui é um círculo beleza professor você ainda não é o que eu estou falando caramba o que o que o que não pode é o seguinte a sua referência já está determinada vai ser 1 e 4 agora o 2 e 3 quando eu alimentar S e T o meu motor tem que rodar no horário se não rodar no horário eu vou ter que puxar essa bobina pra cá e jogar outra pra lá aí eu vou dar o número 2 e 3 porque ele tem que estar rodando no horário é o padrão compreendeu a ideia beleza professor então nós vamos pro último momento só que o último momento complica mais um pouco tranquilo? eu vou pro 12 pontas agora vamos nessa professor não, agora veio o pesado cara vamos vamos nessa queimando tudo até a última ponta vamos pro 12 pontas então 12 pontas o 12 pontas eu preciso de uma pequena teoria preliminar antes pra você entender o que é um motor 12 pontas o que é um motor 12 pontas um motor 12 pontas na verdade é um motor de 6 pontas aí tu fala o que? é um motor de 12 pontas na verdade ele é um motor que foi dividido a bobina em duas bobinas então você imagina a seguinte situação eu tenho uma figura aqui a frente que eu vou pra ela primeiro um motor 12 pontas vamos dizer eu tenho bobina A e bobina A linha cada uma dessas bobinas suporta 220 volts cada uma das bobinas então eu criei uma bobina se eu ligar essa bobina em série eu vou suportar 450 volts aí o cara fala assim poxa eu vou pegar um motor de 450 volts vou dividir a bobina ao meio então no momento que eu teria um motor de 450 volts dividir a bobina ao meio eu estou construindo um motor com um total de 6 bobinas sendo 6 bobinas duas pontas por bobinas eu vou sair com 12 pontas na saída do meu motor então justamente o que acontece quando eu estou falando para você que eu tenho a numeração 1 e 4 7 e 10 isso aqui seria uma única bobina que foi dividida em duas está compreendido isso aí? professor essas bobinas elas estão em série é isso então que entendi? não elas não estão em série essas duas estou falando ó eu estou construindo vamos dizer o seguinte eu construí um motor onde que eu teria uma entrada e uma saída então estou criando uma bobina do começo ao fim e eu chego para você essa bobina aqui eu posso alimentar ela oh caramba nessa bobina aqui eu chego para você fala assim ó nessa bobina eu posso alimentar 440 volts então se eu afirmo para você que eu posso alimentar 440 volts em cima dela tu fala se eu tiver 3 bobinas com a mesma característica eu tiver 3 bobinas com a mesma característica eu vou poder alimentar duas tensões eu posso alimentar 440 e 760 volts porque se eu fechar esse grupo de bobina com uma ligação do tipo triângulo eu vou estar fechando esse motor para ser alimentado a uma rede de 4 e 40 volts tá então estaria fechando meu motor para alimentar 4 e 40 volts mas se eu pegar essas bobinas ao invés de fechar em triângulo eu fechasse essas bobinas na ligação estrela eu poderia alimentar agora numa rede aqui em cima ó eu teria a tensão que eu vou ter aqui em cima do meu motor será que tensão que eu posso alimentar aqui sabe dizer ou não é 730 né se o senhor falou não seria 4 e 40 vezes raiz de 3 então eu poderia alimentar meu motor com 440 4 e 40 vezes raiz de 3 ah então quer dizer que você poderia alimentar seu motor 4 e 40 vezes raiz de 3 vai me dar quanto de tensão que você acha que vai dar em cima disso aqui ó tô fazendo raiz de 3 vai me dar 760 volts se tu pegar 440 vezes raiz de 3 eu poderia alimentar isso aqui com 760 volts é o valor que eu poderia alimentar meu motor porque eu criei uma bobina com uma bobina que suporta 440 volts então essa tensão de linha ela poderia ser o valor de 760 volts era a tensão que eu posso alimentar a minha bobina aqui ó 760 volts 762.10 e o professor na verdade não me fode pô 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 pelo amor de Deus é a gente usa valores padrão de área então ó eu posso jogar uma tensão de linha de 760 mas quando eu tô jogando 760 não quer dizer que o motor ele tem 760 porque em cima da bobina na realidade eu vou ter o que 440 volts em cima da minha bobina estamos conversando eu comia até a bobina aqui caramba estamos conversando aí o cara teve a brilhante ideia ele ao invés de fabricar uma bobina de 440 o cidadão ele fabricou uma bobina da seguinte situação é ele fabricou na verdade duas bobinas ele fabricou duas bobinas que ele poderia jogar as duas bobinas de maneira em série então na verdade eu tô criando aqui duas bobinas separadas se porventura eu ligar essas bobinas em série eu posso jogar 440 se eu não jogar as bobinas em série eu vou poder alimentar com uma tensão apenas de 220 volts então eu vou poder alimentar apenas com uma tensão de 220 volts é o valor da minha tensão da minha bobina aí tu fala 220 dessa com 220 da de baixo eu vou poder se eu ligar em série eu eu vou poder alimentar 440 volts porque se eu fizer a conexão em série eu posso jogar 440 volts então se eu fechasse o centro aqui da minha bobina ai meu Deus do céu caramba se eu fechar o centro aqui eu posso jogar 440 volts e então o que que o cara teve a ideia brilhante ao invés depois de construir uma bobina de 450 volts ele construiu a bobina dividida ao meio onde que podia alimentar 220 volts cada bobina aí eu tenho a ligação do chamado duplo delta a ligação do duplo delta quer dizer que eu vou ligar a bobina em paralelo aí tu fala pô como é que é você vai ligar a bobina em paralelo é justamente isso que eu tô fazendo então eu tô ligando minhas bobinas de maneira paralela aí você fala o que que é ligar a bobina em paralelo então justamente só pra você perceber o que eu tô fazendo vamos fazer rapidinho um só que você vai entender aqui bem então eu vou fazer um desenho só rapidamente aqui pra você entender eu tenho aqui uma primeira bobina beleza isso aqui vai ser rápido tá então eu tenho uma primeira bobina que eu tô considerando aqui só que agora o que acontece se eu tô construindo um motor de 12 pontas eu tô construindo um total de na verdade eu tô construindo um total de 6 bobinas que foram divididas na verdade eram 3 bobinas como ela foi dividida ao meio eu tô construindo um total de 6 bobinas no meu motor então construí 6 bobinas tá então como eu construí 6 bobinas deixa eu salvar esse desenho aqui que dele eu vou fazer outro vamos dizer que eu vou cada bobina dessa suporta uma tensão de 220 volts então tô te afirmando que cada bobina dessa no máximo que eu posso lançar ai 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 puta merda viu ó no máximo que eu posso lançar nessa bobina é uma tensão tensão de 220 volts é o máximo de tensão que eu posso jogar em cima de qualquer uma das bobinas ai você fala você aprendeu a fazer a ligação do tipo triângulo daí você sabe fazer a ligação do tipo triângulo então você vem aqui vem puxou você vem puxou fechou aqui do tipo triângulo quando você fala que fez a ligação do tipo triângulo você tinha lá número 1 beleza esse aqui era o número 1 esse aqui número 2 esse aqui número 3 então número 3 ai você deu aqui embaixo número 4 número 4 automaticamente você deu aqui o número 5 é uma numeração de motor que você conhece aqui você deu o número 6 então tu escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 só que teu motor tem 12 pontas então eu vou ter o número aqui o número 7 ai tu fala pô 7 eu vou ter eu vou ter aqui agora o número 8 todo mundo sabe escrever de 1 a 12 a numeração do motor segue essa ordem que eu estou te passando 1, 8, 7, 8, 9 ai eu tenho o número 10 o número 11 sai fora cara e automaticamente o número 12 que estaria aqui então todo mundo sabe fazer de 1 a 12 se eu for alimentar 220 volts eu na verdade eu vou ter que fechar uma ligação chamada duplo delta duplo porque são 2 nós estamos falando duplo então justamente sendo 2 eu estou fechando esse triângulo em cima e o triângulo embaixo e eu vou estar trazendo alimentação R vou estar trazendo alimentação S e ao mesmo tempo alimentação T só que acontece o seguinte como eu liguei dois triângulos o que acontece esse fio que está aqui que eu coloquei a bolinha ele está ligado com este aqui ao mesmo tempo esse fio que está aqui em 1 está ligado aqui no 6 ao mesmo tempo que o fio está ligado no 7 ele está ligado no 12 ah, então quer dizer que esses fios vão unir tudinho eu vou pegar esse triângulo sobrepor um do lado do outro aí justamente o que eu vou ter eu vou ter a ligação chamada duplo duplo triângulo um triângulo está do lado do outro aí eu fiz aquele desenho porque muitas vezes você quer colocar fazer a numeração do motor aí tu fala poxa eu não sei fazer a numeração do motor só que você tem que entender o seguinte quando você fez a sua fase R que você está alimentando aqui a fase R vou colocá-la bem grande para você marcar ela eu estou alimentando a fase R a minha fase R está alimentando 1 e ao mesmo tempo eu estou alimentando 7 1 e 7 porque isto aqui está junto com 1 esse 7 está junto com 1 só que ao mesmo tempo a fase R está alimentando o número 6 a fase R está alimentando o número 12 só que na verdade quando você falou que alimentou um lado e outro é justamente a numeração que eu estou dando no meu motor aqui ó quando eu falei para você eu estou alimentando 1 e 7 6 e 12 aí justamente do lado 1 do outro lado da bobina era o 4 do outro lado do 7 era o 10 aí vai entrar a outra fase de numeração então justamente o que aconteceu se eu estou na situação que eu estou alimentando 1 o 4 que está aqui perceba uma coisa o 4 que está aqui o 4 ele está sendo alimentado vamos colocar quadradinho deixa eu pegar um quadradinho eu vou pegar um quadradinho o 4 está alimentando com o 2 ó só que ao mesmo tempo com o 4 eu estou tendo o número 10 e ao mesmo tempo eu estou tendo o número 8 aí tu fala pô o 4 e 2 está ligado junto beleza se o 4 e 2 está ligado junto eu estou alimentando aqui a minha fase S ah tu alimentou a fase S está alimentando o 2 e ao mesmo tempo está alimentando o 2 está alimentando o 8 só que do outro lado eu estou alimentando o 4 então justamente no teu desenho quando você olha o seu desenho a numeração ela sai de maneira seguida ó 4 10 8 tá e do outro lado eu tenho o 7 tá 2 2 8 4 10 e eu tenho a minha outra fase então quando você vai montar essa numeração se você sabe desenhar a ligação duplo em si você vai conseguir fazer a numeração do seu motor aí tu fala assim caramba quer dizer que eu tenho que treinar isso em casa cara com certeza porque tu chega num concurso vai tá ligado lá pedindo pra você fazer a ligação estrelinha com estrelinha aqui ó todas as estrelinhas estão ligadas juntas então todas as estrelinhas estão ligadas no mesmo fio só que a estrelinha eu tô alimentando com a fase T aí a observação fase T tá alimentando o que? o 3 tá alimentando o 9 só que eu pego o 3 e 9 que é a mesma bobina eu tô jogando no meu desenho do mesmo lado que eu tô jogando no meu desenho ó eu tenho 3 e 9 ó 3 e 9 aí justamente o outro que é comum tá sendo a ligação da minha outra bobina que saia a numeração aí eu posso jogar a chamada o chamada é duplo delta normalmente a gente não fala paralelo a gente usa a palavra chamado duplo ficou bem claro isso aí? vamos dizer que eu vou ligar em estrela daí essa estrela são duas estrelas em paralelo é chamado duplo estrela aí tu fala assim o que que vem a ser o duplo estrela? seria aquela história eu vou simplesmente confeccionar uma estrela em cima e eu vou confeccionar uma estrela embaixo só que essas estrelas que nós estamos falando essa parte de baixo aqui vai ser jampeado junto com a parte de baixo essa parte de cima aqui ela vai ser jampeado com essa parte de cima então 1 e 7 vai tá junto ó 1 e 7 aí você fala assim poxa e esses dois aqui esses dois aqui o 2 com o número 8 vai tá junto e posteriormente eu vou ter o terceiro número aqui vamos usar a bolinha eu vou ter a bolinha com bolinha que seria o 3 e o 9 vai tá junto só que eu tô colocando eles em paralelo e mas não usa tecnicamente a palavra paralelo eu chamo disso aqui o chamado duplo estrela e a numeração fica 1 e 7 2 e 8 e 3 e 9 e aqui no meio fica todos os números da parte estrela que ligou comum posteriormente eu posso ligar meu motor no chamado ligação delta quando eu ligo em delta as minhas bobinas estão em série aí tu fala quer dizer que tu transformou agora a bobina em 3 bobinas justamente nesse momento eu passei ter um motor não mais de 12 pontas porque no momento que eu faço a ligação em série eu tô considerando que eu tenho meu motor apenas já fechado na ligação em série e ele vai tá saindo ó 6 pontas no final aí tu fala mas tive uma aqui que tu simplesmente no meio tu ligou uma bobina com a outra mas não interessa você ligou uma bobina com a outra e transformou essa bobina em uma única bobina a numeração vai tá lá de 1 a 12 mas você tá transformando o seu motor num motor tipo assim de 6 pontas e você coloca a numeração aí eu posso alimentar ele com 440 e posteriormente eu tenho a ligação do tipo estrela que eu vou jogar uma tensão de 760 só que no meio da estrela eu tenho 440 440 dividido por 2 eu vou ter 220 volts em cima de cada bobina então em qualquer ligação eu não alterei a tensão 220 em cima da minha bobina todas elas eu mantive a tensão de 220 em cima de cada bobina porque a tensão nominal de cada bobina é 220 volts então pra isso eu posso ter 220 380 440 e 760 volts mas não quer dizer que a bobina vai receber 760 a bobina tem uma característica de 220 volts é a tensão nominal de uma bobina então eu tenho 220 aqui eu vou ter 220 aqui eu vou ter 220 aqui eu vou ter 220 volts ah mas tu tá jogando 760 não mas dentro da elétrica eu mantive a tensão nominal em cima da bobina ficou bem clara essa informação gente professor fala alô só por curiosidade existe existe então a ligação tripla quatro ou não não só existe essas quatro ligações ah tá não tem tipo tripla estrela não né só dupla estrela mesmo eu só tenho duplo duplo dupla estrela duplo triângulo quando eu falo ligação delta ou triângulo é que eu já tô ligando em série isso aqui passou a ser um motor tipo seis pontas ah mas tu ligou aqui o fio um em série com o outro ligou quatro com sete não interessa eu tô transformando meu motor num motor de 440 volts e eu tô fazendo a ligação do tipo triângulo eu tô ligando em série quando eu chamo ligação estrela eu não preciso falar que é série porque se eu falo ligação estrela eu já tô fazendo a série então muitas vezes é pagar mico o cara fazer é pra ligar estrela é ligação em série não tem outro tipo de ligação entendeu agora quando você fala a palavra duplo já subentende duplo é dois então é em paralelo duplo triângulo é em paralelo duplo estrela é em paralelo agora uma das coisas que eu não posso deixar de falar é que nem vocês entram em concurso isso aqui representa uma caixa de ligação de um motor 12 pontas muitas vezes o cara questiona assim pô mas não tá numeração não tá errada não não tá errada porque quando eles fabricam a caixa de ligação do motor você vai ligar o 1 com 7 você tem um jumperzinho no motor que simplesmente você tá conectando com essa caixa de ligação muitas vezes no concurso ô me executa a ligação duplo delta aí o cara queria encontrar aqui a numeração de 1 a 12 mas só que ele vai ter que fazer esses jumpers aqui ó pra mim fazer a ligação do tipo duplo você vai ter que saber fazer a ligação a numeração aqui pra tá ligando isso aqui ah faça um duplo estreira pô o duplo estreira ó fechei 4 5 6 10 11 12 e eu tô ligando em paralelo 1 e 7 2 e 8 3 e 9 então isso é uma caixa de ligação ah faça uma ligação do tipo triângulo do tipo delta então o que acontece eu tô fechando 7 com 4 8 com 5 9 com 6 tá perceba que a numeração não tá escrito de 1 a 12 eu já tô fechando de maneira simples então muitas vezes não vai me levantar a mão para o instrutor que tiver no concurso e falar puta essa caixa de ligação tá errada porque você queria encontrar numeração 1 2 3 4 5 6 você queria encontrar de 1 a 12 aqui não vai encontrar então eu coloco essa caixa de ligação pra aluno meu não pagar mico numa na hora de fazer um teste numa empresa tá ficou bem entendido isso aí eu quero ir pro ensaio ó vinte e um vinte e dois vinte e dois vinte e dois vinte e dois não terminei a aula bora pro ensaio então ó o ensaio é o seguinte nós temos aqui um conjunto de bobina bobina A bobina linha bobina B B linha C e C linha eu fiz esse desenho só que esse desenho ficou difícil para o entendimento do aluno mas vamos dizer quando eu executo a polaridade eu vou pegar uma bobina referência então o primeiro momento é medir continuidade separar um total de seis bobinas eu vou escolher uma bobina qualquer quando eu pego a minha referência eu já vou marcar duas bolinhas daí eu vou partir para o ensaio inicial quando eu partir para o ensaio inicial vai acontecer aqui ó bolinha em cima bolinha embaixo bolinha embaixo essa aqui que pertence ao mesmo grupo vai estar em cima tá para explicar isso aqui eu vim para essa outra figura que fica mais fácil então aqui eu coloquei as minhas seis bobinas aí o cara fala assim mas como é que é isso é isso aqui é o seguinte quando nós estudamos lá no início falando de transformador quando eu falei de transformador chamado bivote o positivo aqui ó deu positivo aqui está vendo ele que está na mesma coluna eu bati aqui não bati aqui não ficou os dois positivos apontando dessa forma quando eu falei para você das polaridades na mesma coluna não ficava na mesma posição então isso aqui está acontecendo aqui no transformador monofásico que eu conversei aí nisso quando eu falei para você do motor monofásico eu falei assim ó se eu bater a polaridade aqui em cima a polaridade da bobina dá em cima porque essa bobina é irmã da essa eu ligo em série ou eu ligo em paralelo essa bobina é irmã da essa polaridade de cima e polaridade de cima quando eu fui para o motor trifásico aconteceu o seguinte na explicação do trifásico eu bati a polaridade aqui as minhas outras duas bobinas a polaridade dava embaixo perfeito agora quando eu falo do motor 12 pontas eu estou falando do motor 12 pontas de imediato se eu separo duas bobinas as seis bobinas eu pego uma bobina referência quando eu bater a polaridade o que que vai acontecer a minha bobina referência está em cima essas duas do lado fica embaixo essas duas do lado fica embaixo mas essa que pertence a mesma coluna ela vai ficar em cima que nem o caso transformador do motor monofásico tá aí vamos dizer assim eu iniciei o ensaio eu bati as polaridades e marquei os terminais está marcado só que eu não estou vendo isso aqui eu só iniciei e a bobina A eu já estou marcando com dois nó para mim não perder ela e eu já estou dando o número dela de um em quatro a bobina para mim a inicial ela já tem um número destinado a única que eu sei que é um e quatro é essa quando eu bati as polaridades eu não estou vendo que essa quem é a bobina que é irmã da bobina A eu só marquei as polaridades aí eu vou para o segundo momento quando eu vou para o segundo momento o que que acontece eu retirei a bateria e obtive essas respostas já determinadas tá então eu tirei a minha bateria e simplesmente eu marquei todos os pulsos então eu estou retirando a minha bateria nós temos cinco possibilidades para pegar minha fonte e novamente bater as polaridades que estão marcadas então tenho uma duas três quatro cinco só que eu já marquei a referência aí o que acontece eu parto para uma segunda situação que eu chamo de primeira hipótese então a primeira hipótese que eu considero eu vou colocar a minha bateria vamos dizer na bobina B B' C' 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 vou escolher uma dessas bobinas só que eu não estou enxergando então estou escolhendo uma dessas quatro por enquanto eu não estou pensando na bobina linha eu só estou de olho nessas bobinas então estou imaginando que eu vou pegar uma dessas quatro quando eu pegar uma dessas quatro bobinas duas bobinas vai inverter a polaridade aí tu fala como é que é isso é o seguinte vamos dizer que eu coloquei a minha bateria na bobina B' se eu respeitei B' para baixo quando eu for bater o pulso aqui vai acontecer o seguinte essas duas bobinas vai dar uma nova polaridade porque se eu estou batendo aqui embaixo ela vai refletir para o lado oposto essa não vai alterar porque eu marquei esta polaridade em relação a essa essa não vai alterar porque essa é irmã dessa só que eu não estou enxergando eu peguei a bobina B duas bobinas inverteram no momento que essas duas bobinas inverteram eu tenho a primeira informação eu achei o primeiro grupo de bobinas dentro do meu motor 12 pontos então nesse momento foi encontrado um grupo de bobina que eu chamei de 6C então eu achei o primeiro grupo aí o cara falou assim mas se você tivesse pego a pilha e jogado nessa bobina aqui em cima iria inverter essas duas no meio tá se eu jogasse a minha bateria apontando para o positivo aqui quem ia inverter seria a bobina B 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 As duas bobinas inverteram eu já vou para o momento final eu vou pegar essas duas bobinas que eu coloquei aqui uma nova polaridade que está marcada em vermelho vou jogar minha bateria isso aqui já é um grupo de bobina quando eu bater essa polaridade o positivo marcando para cima o que vai acontecer a minha bobina A e a linha vai inverter porque se eu estou batendo o positivo da minha pilha para cima essas duas polaridades aqui elas vão vir para baixo porque na realidade quando eu bati o positivo aqui a polaridade deu embaixo só que agora eu estou batendo positivo virado do lado ao contrário então a bobina referência vai inverter acabou o ensaio porque eu encontrei o primeiro grupo encontrei o segundo grupo por diferença eu já tenho o terceiro grupo terminou aí você fala assim ah então agora você começou marcou duas bolinhas você sabe que você tinha sua referência 1 e 4 quando você bateu a bateria aqui inverteu a outra bobina de referência tu acabou de encontrar a sua bobina linha então quando você acabou de encontrar sua bobina linha você está com 7 e 10 definido agora acontece o seguinte eu só vou definir quem é o 2 e 3 no momento que eu ligar meu motor eu vou ter que fazer ensaio fecho esse motor em estrela fecho ele aqui em série e estrela e ligo o motor se ele rodar no horário o 2 está na posição certa que eu estou alimentando o R ST se eu alimentar R ST ele rodou no anti-horário eu vou arrastar o grupo que está na T para o meio aí eu vou numerar 2 5 8 10 e 11 terminou o meu ensaio nesse momento isso foi a primeira hipótese que eu falei aí eu tenho uma segunda hipótese a segunda hipótese foi o seguinte eu não havia incluído a possibilidade de eu retirar a minha bateria e bater na bobina A então se eu acabei de marcar as polaridades e de repente eu tiro a minha bateria e coloco diretamente da bobina A o que que vai acontecer quando eu bater a polaridade essas bobinas não vai inverter nenhuma delas porque a bobina A é irmã a bobina linha é irmã da bobina A então não vai inverter nada ah não inverteu nada professor legal isso quer dizer que tu achou já o primeiro grupo de bobina tu começou pela referência e mudou a sua bateria justamente para a bobina que é irmã da outra então se ela foi marcada a polaridade das demais a partir do momento aqui foi marcado quando eu passasse para a bobina linha não vai mudar nada isso quer dizer que você já achou a bobina do grupo da bobina linha tá aí o que que acontece agora vou continuar o ensaio então eu vou ter que tirar minha bateria aqui só que eu já tenho um grupo definido só me restou agora as quatro bobinas então agora eu dei o ensaio jogando a bateria na bobina c linha eu poderia jogar aqui na belinha mas eu joguei nessa daqui se eu joguei a bobina positivo para baixo quem vai inverter as duas do meio porque essa polaridade está marcada a partir da bobina a só que quando eu passei no primeiro momento que eu joguei direto a bateria para a bobina linha eu já tinha definido o grupo aí eu tirei minha bateria vim joguei aqui vamos dizer na c ou jogasse na c linha ia inverter lá no meio se eu tivesse colocado essa bateria na bobina b ia inverter as duas aqui então no momento que eu joguei na c achei essas duas bobinas com uma nova polaridade acabou o ensaio então no momento que eu achei o primeiro grupo o segundo grupo aqui eu achei quando bateu as duas que me deu o ponteiro indo para o lado defretindo para o lado ao contrário eu já achei o meu segundo grupo vou manter a numeração 1 e 4 7 e 10 porque eu já tinha achado logo de cara eu tinha achado a 7 e 10 que não mudou nada e agora que eu achei o outro grupo eu vou ligar meu motor para definir quem é a 2 quem é a 3 e eu estou definindo grupos de bobinas tá e aí terminou meu ensaio aí aqui a regra de frebing é a aula que vem eu comento tá tranquilo gente alguma pergunta ó faremos o seguinte eu vou postar o slide agora para vocês e vocês dão uma analisada aí vocês dão uma analisada aí daí posteriormente na próxima aula eu tiro qualquer dúvida se surgir a gente leva um papo que hoje eu lancei as ideias agora o interessante mesmo era de estar realizando os ensaios no laboratório para consolidar aprendizado porque não tem como é eu estou te dando uma sequência de ensaio mas a única forma de você realmente aprender seria essa ideia aí tá é vou criar um novo é uma nova pasta eu vou escrever como lei de lei a puta que pariu fiz tudo errado tá maiúsculo aqui lei lei não quer me ajudar a máquina não quer me ajudar caramba então eu estou criando lei de lens tá como lei de lens o ensaio então está aqui lei de lens carregar eu batizei eletromagnetismo parte 4 que é lei de lens tá então está postado aí gente se liga aí na postagem que eu vou estar vendo a avaliação que fiquei de passar só vou passar para o word lá e vou é vou postar mas vou deixar o pessoal aí tentar entregar essa atividade ó está carregando aqui ainda carregou então só confirmando se carregou o slide aqui se está tudo ok então o slide está aí postado ó o que acontece aqui pessoal que eu queria que vocês entendessem isso aqui que eu explico para vocês é vamos dizer assim é autoria minha cara não vi livro nenhum que vem esses assuntos para ter aula nunca vi esses desenhos que eu faço aqui são desenhos que eu demorei anos para dando aula e de repente eu tinha de bolar um jeito como é que eu vou explicar isso aqui para o meu aluno então é um material que vou ser sincero esse do motor aí principalmente do motor eu nunca vi livro nenhum explicando tá então tem as suas falhas que eu não sou perfeito trabalho na minha maneira de pensar mas eu trabalho pensando assim como é que eu posso explicar tal assunto daí eu crio minhas figuras para tentar explicar da melhor forma mas qualquer dúvida consulta aí está tudo explicadinho de forma boa se tiver de incluir mais alguma coisa eu incluo eu aceito sugestão se o aluno não entendeu legal a gente inclui mais algum assunto tá então vamos fechar a aula vou fazer a chamada aqui já fiz a chamada e uma boa noite para todo mundo já são onze vinte e duas e cinquenta e quatro vamos falar boa noite todo mundo boa noite boa noite boa noite levanta a mão para me ver quem está aí quem não está dormindo vai quero ver quantos levanta a mão para mim um dois três quatro cadê o restante peraí que eu vou levantar tu está dormindo lá levantei o pessoal professor só fala uma coisa rapidinho o professor está dormindo no começo da aula estava conversando com o professor o professor disse o professor falou que está chateado porque a galera não está participando eu queria falar para vocês que o professor foi mafioso cara o professor foi da máfia agora vai fazer alguém pode sumir mano é falou para a gravação um abração para todo mundo aí para a gravação